Olá pessoinhas, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu nunca tive coragem de fazer esse tipo de vídeo assim contando experiências minhas eu tenho medo de me expor, eu vou falar bem a verdade pra vocês eu tenho medo de me expor, eu tenho medo da reação eu tenho medo de... sei lá, de como vai ser, né o retorno a respeito das experiências que eu já vivi nós hoje estamos muito traumatizados com questão a novos relacionamentos às vezes não é nem tanto traumatizado com relacionamento mas principalmente com casamento eu ouço muita gente, muita, muitas mulheres, principalmente mulheres falar, eu nunca vou casar, eu não quero casar, eu não quero ficar solteira e por trás dessa capa de durão ou de durona que nós queremos passar pras pessoas na verdade está escondido um coração muito machucado é o reflexo dos nossos traumas é o reflexo de alguma situação que nós ainda não conseguimos nos perdoar e nem nos recuperar na vida quando eu tinha 8 anos, meus pais se separaram e foi um baque pra mim, gente, sério foi um baque porque a gente não está preparado para uma separação dos nossos pais eu cresci vendo eles brigar, vendo eles... vendo muita coisa acontecer com meu pai e com a minha mãe e vendo meu pai fazer muitas coisas com a minha mãe que eu nunca desejaria que acontecesse comigo e por esse motivo eu tomei um trauma tão grande que eu jamais queria ouvir falar de relacionamento muito menos casamento ironicamente, mesmo eu tendo passado por algo bem traumático na minha vida e mesmo eu não tendo, digamos, que me recuperado eu me casei aos 23 anos sim, vocês estão ouvindo certo hoje eu vivo no meu segundo casamento o meu primeiro casamento foi aos 23 anos foi muito difícil pra mim vir aqui falar sobre isso porque é uma exposição muito grande principalmente pra quem é cristão, sabe? eu sofri muito eu não vou chegar nesse assunto de sofrer por ser uma pessoa divorciada na igreja vamos voltar à história aqui antes que eu me perca porque eu tô ficando nervosa porque esse negócio todo eu vou beber até água eu tô ficando nervosa como eu disse, eu me casei aos 23 anos com um rapaz que eu mal conhecia eu mal conhecia nós namoramos, noivamos e casamos em apenas 7 meses de relacionamento foi tudo errado, gente foi uma coisa assim, muito de supetão eu não conhecia, como eu disse eu morava em Pires do Rio e me mudei pra Goiânia porque eu casei com ele e eu não conhecia a cidade eu não conhecia nada eu não conhecia ele eu não conhecia muita coisa que eu precisaria que isso aqui é muito importante você conhecer antes de entrar num casamento vocês conseguem ter noção de um trauma de uma pessoa que viu os pais se separarem viu um relacionamento não dar certo dentro de casa com os pais e depois casa e vê o seu relacionamento não só não dar certo como ela sofre o pão que o diabo amassou isso me fez me tornar uma pessoa muito traumatizada de forma que eu não queria nem ouvir falar em casamento nunca mais na minha vida sabe gente, muita coisa aconteceu entre eu me separar do meu primeiro casamento até eu cogitar a possibilidade de ter um novo relacionamento e eu acho que a pior delas com certeza, sem sombra de dúvidas foi quando eu resolvi cair na gandaia eu resolvi me jogar na vida me jogar na gandaia me jogar nas boates nas festas cada dia tá com uma pessoa cada dia tá fazendo uma coisa mais errada que a outra e isso fez com que eu me tornasse cada vez mais frustrada gente e esse que é o problema esse é o problema porque a gente vai acumulando frustrações de várias situações junto com o nosso passado e vai ficando uma bola aquela bola de neve assim que quando a gente vê a gente não tem mais sentido de vida a gente não tem mais sentido de nada a gente não tem mais sentido nem com nós mesmos e mesmo que poucas pessoas soubessem até na igreja isso era uma situação um pouco delicada pra mim sabe porque mesmo que pouquíssimas pessoas sabiam que eu já tinha sido casada as pessoas acabavam que ficavam naquela fofoquinha e quando é fé tinha gente demais sabendo até chegar um ponto de um dia um rapaz da igreja chegar pra mim que tava afim de mim esse rapaz ele chegou em mim e falou assim que ele não ligava pelo fato de eu ser divorciada de eu ter sido casada e de que isso pode ser algo que não vai ser bom pra ele mas que ele não ligava porque ele estava afim de mim mesmo assim e de certa forma isso foi até uma elogio da parte dele mas gente parece que nessa época quanto mais fãs eu tinha mais raiva eu tinha de relacionamento mais raiva ainda eu alimentava no meu coração quanto a casamento como vocês sabem hoje estou eu casada há quase 3 anos em maio faz 3 anos que nós estamos casados e não estou querendo dizer que o meu casamento é perfeito e que tudo é maravilhoso mais de rosas eu falo gente que primeiramente antes de eu aceitar que eu realmente queria me casar novamente eu tive que perdoar a minha frustração porque o fato é que nós queremos fazer tudo perfeito a gente quer entrar em qualquer coisa que a gente for fazer seja um casamento seja um trabalho seja um novo emprego seja uma nova amizade seja um novo projeto seja um blog seja um canal no youtube quando a gente entra a gente quer que aquilo dê certo então quando não dá a gente acaba se machucando e a gente não se perdoa de não ter dado certo aquilo que a gente resolveu fazer então isso foi a primeira coisa que eu tive que fazer eu tive que me perdoar eu tive que aceitar que não depende das outras pessoas que não depende de uma ou outra pessoa me fazer feliz quando se fala em frustrações ou traumas a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a culpa foi de alguém a culpa foi dele a culpa foi dela a culpa foi do meu ex-namorado a culpa foi dos meus pais a culpa foi do meu amigo lá na escola que eu sofri bullying mas na verdade a culpa não é de ninguém a culpa não é dele a culpa não é sua a culpa na verdade não é de ninguém a questão é que você deve tomar uma decisão na sua vida de que você pode fazer diferente depende de você querer trilhar o caminho certo dessa vez tudo depende da gente tudo depende da gente nada depende dos outros quando eu aceitei isso pra minha vida quando eu aceitei que tudo que eu já passei que tudo que eu já vivi dependia só de mim perdoar aquilo tudo esquecer aquilo tudo e trilhar uma nova história a partir daquele momento quando eu aceitei isso gente tudo mudou pra mim Deus foi tão maravilhoso que aos poucos ele foi tratando isso sabe foi aos poucos não foi de uma hora pra outra não foi assim hoje eu decidi que a partir de hoje vai ser diferente na verdade tudo é uma questão de tratamento Deus foi tão bom que ele foi me tratando ele foi me ajudando e aos poucos eu fui aceitando que eu podia fazer diferente que eu podia reescrever uma nova história pra mim e a mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje é essa e você já se perguntou quantas coisas boas lindas e maravilhosas você deve estar deixando de viver porque você está deixando de se levar pelos seus traumas é possível sim fazer uma nova história como vocês viram como vocês ouviram na verdade esse pedacinho da minha história que é um pedacinho bem pequeno eu tinha tudo pra ser uma pessoa frustrada pro resto da vida e eu decidi que não que eu iria fazer uma nova história e hoje muita gente até fala principalmente quem conhece esse fato da minha vida essas coisas que eu já passei ficam surpresas porque eu consegui dar a volta por cima porque eu consigo sempre estar alegre dificilmente vocês me veem triste dificilmente alguém me vê triste dificilmente eu passo outra coisa não ser alegria pra vocês mesmo eu já tendo passado por muitas coisas então você pode também e eu espero de coração ter ajudado vocês tá bom um grande beijo no coração de cada um de vocês não se esqueçam de dar um joinha se inscrever no canal se vocês gostaram de eu abrir o meu coração eu tô até suando aqui ó gente porque eu nunca fiz esse tipo de vídeo né foi difícil pra mim eu custei criar coragem mas enfim beijo, beijo, beijo beijo pra vocês tchau, tchau